Música Gravêis a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é dia de vez Efetivamente só o Divin Curito Por isso é que esta data Só o Divin Curito Portanto de Maio É que tivemos o Alvará Atribuído Portanto digamos que Só a partir desta data É que começámos a exercer Legalmente digamos A atividade No centro das viagens e porquê Porque efetivamente aqui na Unidade Não havia uma agência de viagens Havia algumas carências que nós na altura Identificámos nomeadamente Para a imigração Estava a fazer muito para Os Estados Unidos Não é o público Não tanto em Europa Também alguma para a Suíça Mas alguma ainda para a Venezuela E para os Estados Unidos E achámos que seria uma possibilidade De um negócio Portanto e como se vê O referimento é confirmado As agências também eram muito limitadas Havia em Cantanheiro Uma agência E só incluímos Portanto e à volta Não havia mais agência A altura em que nós iniciámos As viagens eram muito limitadas Não havia internet Obviamente Não havia Não havia Faxes ainda Era tudo feito As reservas eram feitas por telefone Ou por TELEX Era um Foi Portanto era uma Um aparelho Que hoje Obviamente na primeira parte das coisas já não sabe Era exatamente isso Era feito por TELEX Entravam-se no Fiatzinho Não em directo E recebiam-se do outro lado Era a publicação Portanto Obviamente também era muito bem Descente a viajar Os preços Na altura Não eram tão baratos Como isso Portanto Essencialmente Aqui era a TAP Que predominava Em termos de companhia aérea Portanto Era público nacional E parte dos voos Ainda bem para os Estados Unidos Eram voos directos E a TAP Que fazia Claramente Se ia apanhar outra companhia Por causa das ligações Portanto Fazia todo o sentido De ser feita As viagens Também para a TAP Depois Houve Houve A TAP Estou a falar de 85 Que foi um período complicado Mesmo economicamente Não podemos esquecer Que Salvador foi um 83 Ou também mais um Acho que foi em 83 Tinha havido também mais uma Uma necessidade De Foi o FMI Ter entrada Também cá nessa altura Que foi em 83 Portanto Também um período complicado Em termos económicos E depois houve A real melhoria Efectivamente A real melhoria económica Fez com que as coisas Melhorassem em termos de viagens As pessoas tiveram Não só a viagem Já A viagem De trabalho A viagem Que na altura Ainda não se fazia Muitas empresas Não estavam muito viradas Para a exportação Para aparecer O aparecimento Também de companhias Mais low cost Que fez com que houvesse Um incremento enorme De pessoas a viajar Porque os preços Afeitamente Andam mais baratos E que se executava Fazerem viagens E também Não com o mesmo tipo O regulamento Que tinha que ter os mínimos De dias Etc Aumentavam as tarifas E era Portanto As pessoas tinham possibilidade De ir a sexta-feira E domingo E etc Que até não acontecia Toda uma regulamentação Que na altura Não havia As companhias aéreas Isso se aceitou bastante Entretanto também Criámos O setor Já tínhamos Mas em pouca Em pequena escala De empresas Portanto Empresas E grupo Também que nós começámos Com excursões Não só aqui Portanto também Para estrangeiros Também em grupo Enfim As coisas foram Aumentando Exatamente E porquê Crescemos por outras áreas Porque efetivamente Na parte inicial Não havia tanta atividade Como isso Portanto E depois Ficámos Que seria talvez interessante Até porque também Era uma prestação de serviços Dicámos-nos aos atividades Primealmente A primeira foi a imobiliária Também foi a primeira imobiliária Que abrimos na Milhar Também Em 1992 Os nossos que abrimos Na altura Com outro nome Era o nome Prédio de Milhar Na altura E Portanto Também Foi quando Teve aqui Alguns Envolvimento De construção Nesse período Também Aqueles Envolvimento E Prometimos também Abrir a imobiliária Mais tarde Já foi há 2 anos Também Era um complemento Iniciámos também A área de discurso Portanto Agora Temos as 3 áreas E ainda bem que temos Porque ainda agora Com esta crise Que Estivemos Na área Das viagens Estivemos Tanto Tivemos Não estivemos Mais um ano De parados E nas outras áreas O trabalho Para comportar Ou complementar Tivemos Que a atividade Que temos aqui Acho que foi um passo Desertado E vamos Aprocurar desenvolver Diversas áreas Porque são uns Complementos dos outros Clientes Muitas vezes As viagens são clientes Dos seguros E vice-versa Portanto E mesmo O futuro Vai ser visão Com certeza É Vai ser visão Portanto Eu penso que o principal É criarmos uma boa equipe De colaboradores Profissionais E que efetivamente Com toda esta experiência Adquirida Estamos todos Possamos Servir bem Os nossos clientes Esse é o nosso principal objetivo É O futuro Número Edom O P.O. O O O O O O O O